Salve! Aqui é o Dobbs, tudo certo? Sou o jogador de Team PyTactics, desafiante em todos os conjuntos do TFT e no vídeo de hoje vou trazer aí pra vocês as mudanças do patch 13.1 e galera, pra mim, um dos maiores patches aí da história do TFT muito grande, tende a mudar o meta inteiro e galera, decidi trazer de forma resumida porque senão ia ficar um vídeo de tipo uma hora então não vai ter todos os números, mas vai ter assim tudo que é o principal, minha previsão do meta e se você quiser os números detalhados, tá na descrição então, vamos embora pro vídeo pra você ter ideia do que é o seu jogador, beleza? Então galera, como eu falei aí no começo do vídeo decidi trazer esse patch num esquema que eu mesmo montei então, não é aqui a atualização, o guia da atualização oficial da Riot vou deixar na descrição do vídeo se você quiser acompanhar o vídeo enquanto lê aí todas as notas de atualização tem também cosmético, não entrei nesse mérito, tá? vai entrar modo de jogo novo então tem muita coisa da hora que tá chegando aí pra esse ano e mano, isso aqui basicamente é uma síntese do patch que tá muito grande, tem muita numeração às vezes que é chato de entender então, eu trouxe ali com as imagens dos campeões eu vou explicar detalhadamente então, preste atenção mais ou menos no que eu tô falando tem um resuminho na tela e se ficar qualquer dúvida é só você deixar nos comentários que eu troco alguma ideia com você, beleza? então, vamos lá no começo do jogo, o que é que vai impactar mais pra você é que basicamente eles estão mudando a forma que aparecem os aprimoramentos então, vai ter mais chances de aparecer aprimoramentos dourados eles querem que seja mais normal aparecer aprimoramentos dessa tier então, tipo, o Clear Mind que a mente vazia, né? diferentão dos aprimoramentos das ameaças e um pouco menos de aprimoramentos prata que seria Recombulator aqueles aprimoramentos ali de cura aprimoramento tipo Luden level 1 e menos de aprimoramentos prismáticos então, prismáticos foi pra 20% dos jogos tava quase 40% então, agora vai ser, tipo assim uma a cada cinco partidas suas vai ter aprimoramento prismático então, o Golden Ticket tem ali o Macha do Progresso tem o Dado Viciado tem muita coisa então, isso daqui que é que impacta no jogo de forma geral o Dourado, ele tende a ser um pouco mais menos desbalanceado aqueles lobbies muito roubados com aquelas composições exóticas e exódias também então, vai ter uns jogos assim menos jogos desse nível porque também eles diminuíram algumas quantidades tipo assim, não tem mais prismático, herói prismático eles mudaram ficou agora com ouro junto com prismático então, tipo, não vai ter aquelas disparidades de aprimoramentos tão absurdas e aí, por exemplo outras coisas que são relevantes para o jogo no Scrums agora você vai ser obrigado a dropar dois componentes de item isso aqui melhora de forma geral a partida porque muitas vezes um cara ganhava três, quatro itens e você ganhava um item apenas e aí, esse item seu você vai receber ele depois mas, no meio do jogo impacta muito você ter poucos itens então, essa melhora aqui é bastante positiva na minha opinião outra coisa que aconteceu aqui e eu vejo de alguma forma muito positiva é que peças de custo dois e três estrelas receberam nerf galera, isso aqui impacta muito o jogo atualmente tem muito herói no meta então, tinha todos os heróis com super Ezreal, Yumi Draven, Camille e aí, tipo, tem Zoe, Yasuo tem também, tipo, LeBlanc Senna, Kai'Sa tem infinidade, uma infinidade de peças para você fazer três estrelas elas não morreram elas continuam boas mas esse nerf de 10% em todas elas faz com que o jogo fique com mais opções de condição de vitória e não só para essas três estrelas que estava muito determinado nesse patch atual e alguns aprimoramente foram excluídos Bateria Azul então, muito roubado Bateria Azul com Buff Azul eu, sinceramente, acho que precisava de uma mudança não era excluir antes o Bateria Azul não funcionava com o Buff Azul e isso fazia com que pô, às vezes eu não tenho item de mana eu pego o Bateria Azul e supro essa necessidade então, eu acho que deveria ser voltado para essa maneira igual ao anterior não sei por que eles tiraram para mim, pode voltar desde que não funcione os dois juntos o grande problema é Bateria Azul com a essência do Buff Azul porque a peça fica uma metralhadora de UL então peças como o Zoe funciona ficam extremamente quebradas e alguns aprimoramentos aqui tipo o Diferenton 1 e Crickendobro 1 saíram alguns eles consideravam como bait o Diferenton muito ruim depois que não pode mais pegar outros Diferentons e o Diferenton 1 eu, particularmente, achava bem decente porque fazia com que você trocasse a regra mas eles, como eles nerfaram os outros decidiram tirar o Prata talvez porque seja muito forte não sei e o item de Pandora aprimoramento que é bastante ruim overall acho que ele acaba beitando muito a galera então eu acho que a ideia de tirar ele do jogo foi bem interessante beleza? aqui vai ter uma as sinergias cara, não são todas as sinergias que estão sendo bufadas e nerfadas essas são as principais acho que vão impactar mais no jogo foram mais bufadas mais bufadas então algumas coisas que mudaram por exemplo o Admin ele recebeu vários buffs por exemplo tudo que se refere a Admin solo tipo assim as peças de Admin ganham tal coisa quando as peças de Admin matam elas ganham tal coisa quando as peças de Admin você vai ter muito mais buff quando você tem o Admin 6 foi bufado bastante bufado saiu de 80% para 100% do bônus então dobra todos os bônus que você tiver e alguns Admin foram nerfados então ele está aqui em buff mas tipo enfim os nerfs foram muito mais relacionados aos Admin relacionados a tipo buffs no time no geral então esses nerfs eram tipo assim sua equipe ganha poder de habilidade sua equipe ganha vida sua equipe ganha poder de ataque e isso faz com que nerf as combos mais genéricas e fortaleça as composições mais voltadas para Admin esses nerfs vão impactar bastante o Jax porque ele usa muito bem aquele Admin 2 ali então sempre se beneficiava muito desses genéricos esse né o Ice teve um nerf um buff muito bom no Ice 1 e isso faz com que habilite muito mais a transição para Ice 4 então eu gosto bastante desse buff o Laser Corp recebeu o buff em vários níveis ainda Ice com uma sinergia de transição eles estão para mudar no próximo patch o Mech recebeu o buff então pode ser que apareça mais Mech isso aqui eu vou comentar mais tarde depois do vídeo no decorrer do vídeo e também tem o buff na sinergia de Recon que vai funcionar de forma melhor o jeito que eles desviam então isso aqui é interessante também porque tem Recon no meta os nerfs que são extremamente importantes aqui os nerfs vocês tem que prestar mais atenção lutadores 6 e 8 foi nerfado duelista foi nerfado em todos os níveis tipo assim duelista ele estaca menos ele estaca mais devagar ele ainda vai chegar num pico de velocidade de ataque boa mas vai demorar muito mais para destacar tem mais acúmulos agora para chegar no pico isso faz com que diminua a velocidade da luta e também os mascotes receberam nerfs o mascote 4 e 6 que era extremamente quebrado super recebeu um nerf bastante relevante se você fechasse várias peças 3 estrelas em relação a antes agora você vai perder uns 12% de dano então você ia para 50% de dano a mais agora você vai para uns 35% 38% então com muitas peças 3 estrelas então isso impacta bastante no final do jogo não vai dar para ficar disputando super com todo mundo e o enfeitiçado recebeu um nerf tipo o proc ele começava a fight e já dava um bônus e depois não vai dar mais e também diminuiu um pouquinho nos níveis de poder de habilidade foi muito pouco o poder de habilidade o impacto maior acho que é nesse nesse proc então galera isso daqui impacta muito nas variações de rehold de mascote de super o caminho de age fica melhor e aparece um pouco mais ali por exemplo o 7 como o frontliner já que está bufando o mech então esse nerf lutador ele impacta bastante principalmente o Jax e aquela ability de Soraka 8 lutadores e galera tem de aplicar um jogo mais lento um jogo com mid game um pouco mais fraco principalmente usando essas energias que eu falei que foram nerfadas porque lutador fazia com que você tomasse muito dano duelista fazia com que o adversário tomasse muito dano mascote fazia com que o adversário tomasse muito dano então o dano do mid game provavelmente pode diminuir o quanto que você vai tomar porque tendem essas composições serem menos opressoras beleza e aí a gente vai ter aqui mudanças em nerfs principalmente nessa página que eu trouxe os nerfs vai ter nerf bastante em galho e um então cara e um não faça de primeira mão assim começou o patch eu não recomendo acho que tá muito mais difícil o Jax foi bastante nerfado tipo tudo acúmulo de poder de habilidade o AD dele foi nerfado então tem muita coisa que foi nerfado o lutador foi nerfado então fica um pouco mais difícil realmente jogar de Jax a Kaisa recebeu um nerf mas não foi um nerf pouco menor então eu ainda acho que ela supera o Jax ali mas várias peças da composição da Kaisa que foram nerfadas também de tabela então a build no geral ela tá mais fraca também e a Anne recebeu um nerf que é bastante relevante porque ela é a base da front line de peças como Thalia e também composições de Zoe e composição de LeBlanc etc Sona então todas as composições de Caster normalmente usa Anne de front line e ela recebeu um nerf na mana que pode ser com que ela no ult sua segunda vez então ficar ligado de Anne ali na front line magra que pode ser que ela morra muito fácil a MF recebeu uma mudança que ela perde um pouco de dano mas ela fica mais inteligente na ultimate isso é muito interessante pode ser que o funcionamento dela fique bem melhor e aí ela ganhou também tipo o ice foi bufado então acho que a MF é uma aposta boa para esse patch a Félix recebeu uma mudança tipo nas armas dele a arma de dano em área ficou um pouquinho pior as outras armas de DPS ficaram melhores então isso beneficia bastante a Félix como carregador a Camille recebeu um nerf no level 3 dela mas o buff em admin pode ser que compense e como o meta no geral caiu um pouco os rerolls que eram mais opressores o reroll de Camille pode aparecer o Urgot recebeu uma mudança tipo assim ele fica melhor com os itens de dano melhor com o item de poder e habilidade mais fácil dele pegar ali baús mas os baús tendem a aparecer um pouco menos itens um pouco mais de ouro mas assim de forma geral para você usar o Urgot com itemização Urgot duas estrelas ele vai ficar muito melhor e também o Urgot e um estrela ali sem item o controle de grupo dele está um pouquinho mais fraco então de forma geral você colocou o Urgot solto pode ser que ele impacte menos no controle de grupo mas ele vai te dar mais valor e isso é muito interessante ela vai receber um nerf level 3 ou mais uma peça que recebe nerf level 3 mas que impacta muito mais aquelas composições de reroll que usam o submundo beleza? aqui sobre os buffs tem muita coisa interessante tipo Jax perdão Vayne e Zed receberam buffs e a Vayne ela estava forte no meta sendo que o nerf em duelista vai impactar demais a Vayne então se você pensar que a Vayne recebeu o buff e também teve o nerf de duelista pode ser que ela entre na composição de Anima e o Anima também recebeu o buff na Jinx e também recebeu mudança na MF então é uma aposta muito interessante a Anima está passando aí como vários buffs na composição então tem o buff no Zed que pode aparecer na composição de Hacker como é aquela composição com o Zoe antigamente e também óbvio as composições de duelista não vão morrer acredito que fiquem boas ainda por conta dos buffs nesses dois campeões a Belvete cara ela estava com a interação muito bugada ela não estava escalando com o item de dano de ataque e agora ela está isso faz com que eles precisassem nerfar o dano escalado da Belvete isso vai fazer com que se você pega uma Belvete 1 e não tem nenhum item ela vai ter um impacto menor porque ela foi nerfada mas se você colocar os itens ela vai ter um impacto muito absurdo porque agora ela está escalando de fato com os itens de forma correta então eu imagino que a Belvete Carrier esteja boa pelo menos foi essa a minha impressão o 7 e o Zek são peças melhores agora de frontline então principalmente o 7 cara foi muito bufado ele ganhou 100 de vida ganhou o buff no Mech então cara isso beneficia bastante o jogo de forma geral porque abre um leque de frontline e também tem a chance de você melhorar ali algumas composições que não estavam usando o 7 você pode usar o Jax perdão o 7 com o Zed você pode usar o 7 com o Aziz pô tem muita coisa e aí o Viego também recebeu o buff o buff do Viego não foi tão grande mas tem buff no Talon tem buff no Silas tem buff no Oxforce então faz com que o Viego receba vários buffs de tabela e como tudo foi nerfado e ele foi um pouco bufado ele pode se beneficiar bastante disso então aposto no Viego como uma boa saída para esse patch e teve outras peças de custo 2 que foram bufadas como é o caso do Draven da Jinx e do Ezreal isso melhora caminhos é que você vai dar level utilizando essas peças principalmente a Jinx e o Ezreal o Ezreal escalando muito mais com o dano de poder de habilidade e a Jinx agora escala também com o poder de habilidade um pouco mais e também com o dano de ataque isso faz com que melhore o seu early game utilizando essas peças algumas peças lendárias foram bufadas o Fiddle e o Mordekaiser principalmente precisavam muito e o buff no Fiddle foi bastante alto o buff no Mordekaiser foi bem relevante também e a Sandra a Saindra perdão eu tenho mania se chamar ela de Sandra a Saindra recebeu o buff na mana ela tem uma mana menor agora ela vai lutar mais vezes confesso não faz sentido esse boneco é muito roubado já estava muito forte eu não entendo porque ela realmente está recebendo o buff na mana então aqui fica o meu assim a minha revolta impossível que os caras estão bufando Saindra mas eles estão aqui sobre os itens não tem tanta mudança de forma geral mas assim o buff azul foi um pouquinho nefado um pouquinho de AP foi perdido e o dano da mata gigante ele foi reduzido em 5% nas peças que ele troca isso faz com que esses itens bem genéricos eles ficam um pouco mais fracos e principalmente o Gumi Definito foi bufado 5% isso faz com que no late game seja melhor para usar em composições AD e aí isso aqui é um buff na minha opinião no Zed e nessa mira que podem usar muito bem o Gumi e tem dois buffzinhos aqui que ficam um pouco no nicho que é o caso da Dragon Claw e da pistola o buff foi muito pequeno galera então isso aqui é só a título de formação aqui os aprimoramentos no geral tiveram aqui são os principais que eu resolvi trazer então dois que são muito relevantes porque habilitam algumas coisas exóticas por exemplo a Electro Charge você faz aquela lutadores com todo mundo tankando dando bastante dano o early game fica muito forte Luden os casters tendem a dar muito dano então esse nerf esses dois aprimoramentos fazem com que essas estratégias elas percam um pouco de valor o buff o nerf ah esse cara tá escrito errado isso aqui é nerf tudo é nerf nessa pasta desculpa tudo é nerf então o nerf nesse equilíbrio aqui do na Lotus faz com que as composições de casters também ficam um pouco mais enfraquecidas principalmente está ali a Zoe sei lá a MIF tudo isso recebe nerf de tabela quando você pega esse aprimoramento foi um pouco reduzido e alguns aprimoramentos como o Roll Deister o Pense Rápido e também ali o setor de troca do midgame todos eles dão menos ouro então eles ainda vão cumprir sua função mas dificultam um pouco você escalar e não balar a economia e também estabilizar seu borde pouquinho de ouro a menos pra todo mundo então essa mudança aqui pra mim é bem positiva mas o nerf nos re-host de tabela beleza? aqui eu vou ter os aprimoramentos heróicos tá galera? esses aprimoramentos aqui eu tentei eu tentei colocar aqui sei lá os círculos vermelhos são pra peças que são os aprimoramentos de carry e os círculos verdes são os aprimoramentos de suporte então pra você ter aí já conseguir olhar bater o olho e entender então vamos lá galera o que é que impacta mais? esses são os principais na minha opinião Iume e Aso bem mais fracos principalmente Iume eu acho que a Iume cara não faz não faz sério mesmo espera pra ver se vai rodar e aí depois você testa o Zed um pouco mais fraco mas ainda vai rodar bem o Aurélion Sol também era muito roubado a Thalia você não vai deixar de pegar mas ela recebeu nerfs é importante que você saiba o Kong recebeu um nerf e ele ainda é impactante mas agora ele só vai restaurar 60% da mana mas pô ainda é quase metade é mais da metade então é muito forte pra MF pra Thalia pra Syndra essas peças casters o nerf da Samira foi naquele aprimoramento que dava velocidade de ataque então é um genérico muito bom ainda e a Lulu que ficou um pouco mais fraca então acho que os de carry perderam mais aqui todos esses que você tá vendo de suporte ainda vão entrar bem nesses nichos e aí tem os aprimoramentos que então ele está aqui dos buffs não achei nada tão ó meu Deus mas a Alistar recebeu dois buffs eu particularmente não gosto do Alistar acho que tem coisa melhor mas tem algumas coisas ali mirabolantes de Alistar carry o da Vayne parece bem legal muito bom o dano secundário da habilidade dela o Apelos recebeu o buffzinho vai ficar mais legal um pouco e o Lessin ele tá em buff aqui mas foi um rework foi mudado do jeito que funciona agora ele vai priorizar mais o Lessin Tan que vai ficar tirando efeito negativo vai ficar se curando isso pra que você itemize o seu Lessin e ele fique lutando constantemente beleza? e aqui por último galera aqui é o meu resumo velho da minha previsão do meta de forma geral eu acho que o jogo vai ficar um pouco mais lento vai ter abertura de Animal Squad e vai ter abertura de Ox voltando pro jogo por causa dos buffs de Silas, Taylor Jinx vai ter buff no Ezreal também então abre um pouco mais o leque do mid game melhora o final do jogo utilizando peças como o Zac utilizando peças como o Sete e algumas lendárias vão entrar melhor tipo Fiddle, Mordekaiser Sindre então isso abre muito o leque do jogo e diminui bastante o nível de força de peças level 3 principalmente custos 2 e 3 então isso daqui ainda vai ter cenário pra você fazer sua Zoe sua Leblanc sua cena que foi buffada a cena foi buffada não tava lá no buff porque é um buff pequeno mas o que fica o que faz com que a cena fique boa é muito mais no quesito de tudo foi nerfado e ela não então acho que ela fica bem interessante nesse ponto e tem que os nerfs nas ameaças que puxou pegou um pouquinho de nerf o Ramos também pegou um pouquinho de nerf então isso querendo ou não impacta um pouco a cena porque ela usava melhor essas frontlines pra ela então talvez apareça muito o Sete de frontline então o Sete tá em verde aqui porque é a minha aposta e tipo eu acho que realmente que vai tá ruim o Jax e Ayumi eles caíram muito o patamar deles ficou bem menor em relação ao patch passado e em relação às sinergias a minha aposta tá um pouco mais voltada pra ice porque eu acho que o buff foi bem relevante tem a abertura melhor com o Draven e tem os carries no final recebendo buffs diretos e indiretos né que o Passamira recebeu um buff no Gumi o ice foi bufado então você tem o Mordecais é mais forte você consegue encaixar quatro ice se você encontrar ele e você tem um super realmente bem mais fraco isso faz com que limite um pouco ali algumas composições de hero que estavam realmente muito fora da curva então acho que a Belbet vale a pena o teste ainda não dá pra saber na prática porque ela não tava escalando com a D antes então agora ficou incógnita mas eu acho que ela vai funcionar bem então isso daqui é a minha previsão eu espero realmente que vocês tenham gostado passei a manhã inteira fazendo esse esquema pra poder trazer pra vocês de forma resumida ainda ficou um vídeo mais longo do que eu esperava mas assim tem alguma dúvida deixa nos comentários não esquece se quiser ver os números de tudo etc vou deixar o link que tá aí na descrição do vídeo beleza então galera é isso tamo junto valeu e até a próxima tchau 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 tchau